Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em operação realizada na fronteira do Brasil com a Colômbia, as Forças Armadas apreenderam cerca de duas toneladas de drogas. Os militares do Exército também capturaram três embarcações, armas e munições. A ação ocorreu no Vale do Rio Japurá, no Amazonas, e contou com a participação da Polícia Federal para a incineração dos entorpecentes. Em parceria com a empresa sul-coreana, a Força Aérea Brasileira realizou o lançamento de um foguete com experimento tecnológico para o desenvolvimento de veículos lançadores de satélites. A atividade ocorrida no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, representa um marco para o Programa Espacial Brasileiro por ser a primeira operação privada de transporte espacial realizada no Brasil. Desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço da FAB, o experimento é 100% nacional. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar os avanços do programa de submarinos da Marinha, o PROSUB. Durante a visita, a comitiva conheceu o S-41 Humaitá, segundo submarino convencional a ser entregue. O PROSUB é um programa estratégico de defesa para a construção de quatro submarinos serviços convencionais e um com propulsão nuclear. O programa já gerou mais de 60 mil empregos, com a participação de cerca de 700 empresas. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!